Deputado Alceu Moreira. Deputada Raquel Bonito. Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas, especialmente os colegas e colegas deputadas da Comissão de Reforma Política, onde trabalhamos por mais de 40 sessões para, enfim, chegar hoje aqui para votarmos o relatório. E a minha vinda hoje, segunda-feira à Brasília, foi em decorrência dessa reunião para votar o relatório final da Reforma Política. Por isso, não posso estar na minha cidade, Montes Claros, Minas Gerais. Quero aqui justificar a minha ausência nessa reunião da educação tão importante, onde muitas mulheres, especialmente na sua grande maioria, mulheres, e é por essas mulheres também que trabalhei na Comissão de Reforma Política para poder incluir aqui os 30% das mulheres participando das câmaras de vereadores, das assembleias e também aqui do nosso Senado e da Câmara Federal. Minha gente, hoje eu não posso estar aí com vocês, mas ajudei a organizar esse evento aí com muito carinho. Sei da alegria de vocês com o nosso prefeito Rui, que tem a bandeira maior, que é a educação. E hoje vocês fazem esse reconhecimento aí desse trabalho. A educação que encontramos em Montes Claros com dificuldade, mas que hoje tem educação integral, tem criança na escola com merenda farta, de qualidade, tem criança com uniforme escolar, uniforme de educação física, tem criança com aula de inglês, com esporte, enfim, tem a família dentro da escola. Mas quem faz isso são vocês que estão aí nessa noite participando desse importante evento. E eu tenho certeza que vocês efetivamente vão dar o meu abraço, cada um de vocês que estão aí, o meu abraço ao prefeito Rui Muniz pelo excelente trabalho que ele vem fazendo na nossa cidade de Montes Claros. E que repercute, sim, no nosso estado de Minas. E já coloquei aqui também na comissão de educação, para ser um exemplo que o Brasil está dando para que outros municípios, mesmo com essa dificuldade que a gente vive no país, mostram que pode fazer educação de qualidade quando as pessoas se empenham, quando as pessoas compreendem que é necessário aumentar dias letivos, sim, para manter essas crianças na escola, que é necessário para tirar as crianças das drogas. E vocês fazem isso junto com o prefeito Nota 10, com o prefeito Rui, que está de parabéns. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho pela nossa secretária de Educação, pela Zilda, pela Marlene, todos vocês que estão fazendo esse importante evento aí, todos vocês da Prefeitura de Montes Claros, que agora ganharam o centro administrativo. Aquele abraço enorme para todos vocês. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O meu estado de São Paulo.